Tudo bem aqui é malta de aula, somos aqui para mais um vídeo a hora que vamos fazer hoje amigo Gil olha quem eu contratei hoje para me vir ajudar hoje estou sem fazer nada, vou ter que polir pois é, hoje temos aqui coisinhas para fazer no 106 GTI, vamos tentar trocar aqui umas coisinhas a gente já tentamos tirar aqui esta barra mas sem filmar eu experimentei logo tirar estes parafusos porque o meu medo é que como isto está com tanta ferrugem é que isto estivesse agarrado e confere 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 até já parti aqui uma chave aquela chave que não há melhor que isto, estás a ver? não é mal, isto está mesmo agarrado não é barra, não desaperta, isto está mesmo agarradinho não conseguimos tirar a barra, portanto vai ser um serviço para o nosso amigo Rosa, depois dá-nos uma ajuda é maravilhoso é, mas dá um cortezinho ali então o que é que a gente vai tentar fazer hoje vamos primeiro que tudo montar aqui uma bateria eu meti aqui o carro dentro de cabos vamos pôr uma bateria para o carro ficar a pegar sem ser de booster eu tenho aqui uma caixa de origem não está completa, faltam aquelas curvas e aquelas senas, mas pelo menos para tirar a pá e pire a inspeção pire a inspeção já dá para passar assim, pronto, aqui pomos a caixinha de origem para a malta se tiver aí as restantes curvas para vender mande mensagem porque vai fazer falta a gente queria pôr o sistema original eu tenho aqui uma caixa, mas não tenho o resto das curvas já foi, já voaram depois vocês já estão a ver aqui também o aspirador isso é que vai ser a nossa grande batalha está explodido olha para isto aqui andou aqui um cão morto morreu aqui dentro olha lá para isto esta vai ser a segunda parte do nosso trabalho a primeira vamos montar ali a caixinha e supostamente isto vai ser a pior parte se calhar vamos tirar os bancos é mais fácil vamos tentar tirar os bancos aspirar cá fora e ver como é que isto fica vamos lá oh Gil, queres meter já aí a bateria? embora Beto, espera aí eu agarro aqui acho que a gente consegue fazer isto assim de repente afasta aí as cenas ora assim ora aqui empurra para a frente empurra para a direita está? está é só encaixar aí encaixa aí e se podes empurrar mesmo já e apertar olha olha já temos a arma a funcionar ah quero aceder ali um só para dá-lhe uma patilharzinha é só deixa só dar aqui um toquezinho aqui neste neste bonzinho para baixo dai martelo dai martelo dá-lhe aí a volta acende a acende a luz está a puxar a gota vai lá ai ai veis dá-lhe dá-lhe um toque já não mate já a peça isto não tem distribuição ainda já está a trabalhar aqui a manoeira mas o trabalhar e tudo está saindo meu esse barulhinho ui 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 então é só pôr aqui o encaixezinho da bateria está aqui e trocar a caixa vamos trocar a caixa vamos e depois vamos à parte difícil que é expirar isto está mesmo no jeito que não pode escrever desliguei a pecinha para a gente não queimar as unhas agora a tirar isto é só cão é só cão então vai bora prender isto e tocar a caixa atiraste aí para cá e se empurras espera desencaixa aí primeiro agora puxas para cima e está para a doaça embora carai já vais com os porcos já para a malta ver aqui olha tem aqui um folzinho roto já tem um folzinho roto ai estava aqui a ver a escola é pesada é que eu tenho aqui um novo olha aqui olha aqui já viste o que é bom gás guardar as pecinhas velhas ai é este mesmo é este tenho aqui um novo isso é lixo ai mas este está mesmo roto e temos aqui um novinho acho que andou para aqui ratos andou para aqui ratos mas de resto olha lá não tem nada a bom aspecto tem ali o folzinho e tal um bocadinho de caspa aqui no servo ao freio mas isso é uma coisa isso faz-se então vá vamos montar um caixinho temos depois arranjar uns porfuzinhos para aqui vê-lo lá encaixa lá aqui onde é que está a abraçadeira precisamos daquela abraçadeira consegues tirar ali és o maior roda para cima já eu na minha isso roda para cima na minha outra vida foste no outra vida foste mecânico não devia ser grande merda não e falta aí um encaixezinho que não tem mas a gente depois logo procura um isto então encaixe mais ou menos é aqui sim depois aí vamos fazendo agora aos poucos e depois vai estar arranjando as peças que faltam para pôr isto direto e há falta depois aqueles coisinhos e há falta aqui a caixa aquela que é para aquele balão de ar vá é uma curva que vai para baixo é aqui o balão de ar e uma coisinha uma pegazinha aqui mas olha já fica com as peças já está da origem fica com as peças original no final falta tirar isto mas esta é melhor sim isto tem que ser o amigo rosa que isto não sai então olha aperta aqui isto aperta aqui esta e a gente depois arranja aqui uns parafos para a caixa e pelo menos a caixa do filtro já fica e aperta assim para cima que a gente depois vai ter que desmontar isto de novo e vai portanto não vou apenas esconder tudo lá para trás mas já está com o melhor aspecto aqui no cofre ó amigos e eu até ficas maluco com os achados do Iuro este gajo não descansa ainda agora montámos a porcaí da caixa não tem que só vir agora mas vai lá a trabalhar então mas não aceleras essa mesmo enquanto não me matares o GTI não descansas eu queria ver isto que estou a corta ali mas olha lá com a caixinha para a origem olha o gatinho olha o gatinho já não faz aquele burulho já não faz aquele burulho pá olha caixas aqui a esquivar vamos lá à espira dela vai bora vamos desmontar os bancos desliga isso e bora desmontar os bancos olha aqui 50 ao menos era de 1 euro ou 2 isso nem uma imperial dá hahaha E aí e aí e aí Vamos ver como é que isto está, temos aqui umas moedinhas, Teogio, olha o xamon, olha lá o bafinho. Daqui a bocado já faço um bafinho. Temos aqui moedas, 50 centimos. Isto aqui deve estar, agora é que bate. Deve ser daqueles tipo vinho do porto, quanto mais. Estas são o que, escudos ainda? Poxa lá. Ou epzetas, não botei para epzetas. Bem, olha lá para isto. 25 centimos, sei lá. Bem, vamos aqui. É do meu tempo já. Vamos tratar de aspirar isto? Foda-se, isto está mesmo ou não. Vamos lá, vai ter que ser. Bora lá. 3 horas depois de estar a aspirar o carro praticamente, conseguimos em 3 horas tirar os pelos de uma carpeta. Sim. 2 horas e tal de volta disto. A mal está a ver o vídeo e vai... Não é? A mal está a ver o vídeo, tipo há 10 minutinhos de vídeo. É, é. Tivemos que chamar reforços. Um amigo Viking Detail veio aqui dar uma ajudinha ao Gil. E já? É assim que mostra. Faz a alma de mostra sozinha. Um gajo é burro. Um gajo é burro. A gente aqui... A matar-se. A matar-se. Olha, só lá quase tudo. Pronto. É assim que se tira pelas. É só uma escova se tirar pelas. Pronto. É no instante. É pá, não é bem no instante. Mas... Mais rápido é de certeza. Facilita bastante. E há uma manhã... E há também. Uma carpeta. É que já é. Mas também tem pelas como ao caralho. Não, não, não. Estás a ver? Olha. Um segundo. Um minuto. Um minuto já está o banco quase limpo. E depois é ir aspirando e coisa ao mesmo tempo. Prontamente. É isso. Gil, vamos se calhar almoçar. É melhor, é. E depois vamos à segunda round e depois a gente devolve-te a peça. Claro. A gente devolve-te a peça. A gente ainda fala... Verdade ou mentira? A gente ainda fala... A gente deixa mas é o carro lá, o homem. Mas o carro... Não, ainda falta a inspeção. Ainda falta a inspeção, não sei o quê. Aparecem os homens aí. Levamos hoje nem carro, nem bancos, nem estofes. Bom Gil, vamos fazer uma pausazinha para o almoço e depois vamos lhe dar. E dar uma jolazinha. Agora uma jolazinha já está com cedo. Depois vamos à segunda round. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pronto, malta. Passadas... Quantas horas Gil? Desde manhã. Nem sei que horas são. De manhã à noite. Mas de manhã houve... Granda estafa. Se não fosse o homem do Viking Detail ainda andávamos aqui. Nem amanhã. Nem amanhã. Mas olha para este aspectozinho, Gil. É tudo de origem. Mas a média é que não conseguimos tirar, senão ficava em mim. Pai, não. Temos quilo rosa que está mesmo aí. Parece. Mas olha lá. Bateriazinha, caixa, tudo limpinho. Óleo. Temos uma pinha de óleo para estar a nível. E os interiores, esmalte. Olha, para já a cor. Demos aqui uma passagemzinha com uns paninhos e tal. Só para avivar aqui a cor. Está toda firme mesmo. Sim, tem que ser pintado, lógico. Mas... Mas pronto. Já tem melhor aspecto. Já tem assim grandes moças. Não, por acaso não. É mesmo só tinta. E agora o nosso maior drama foi o interior. O interior... Não está 100%. Não está 100%, mas... É pá, mas... Se a malta se lembra como é que isto estava... Olha lá para isto. Olha este banquinho. É que irá pelos de bancos e... De cá. Até os bancos já têm aquela cor. E agora a pergunta a vocês. É pá, que raio de banco são esses? Pois é, malta. Nós abrimos agora. Os carros abandonados é sempre uma aventura, não é? A história que nos contam é a história que a gente acredita porque não conhecemos os carros. E a história que nos foi contada foi que o carro tinha estado na rua e roubaram os estofos e a pessoa em questão, dona do carro, meteu estes. Porque a gente não comprou o carro à dona do carro. Foi a um intermediário, digamos assim. Pronto. Foi essa a história que nos contaram. Tudo bem. Os bancos, efetivamente, não pareciam estes. Vocês se lembram do início do vídeo. Não pareciam estes. Mesmo assim não está a 100%. Mas, malta. Estes bancos são originais do 106 GTI. Este GTI em questão não trouxe em pele. Porquê? Porque a gente também só reparou agora. Este GTI é holandês. A gente comprou o carro sem saber grandes pormenores. Foi chegar, não é? Foi chegar. Aí está. De vir ali com o chamão. Já. Você que tinha ali um bocadinho de chamão. A gente comprou o carro a bem dizer. Foi chegar, ver e vencer, não é? Pronto. Fazia o transporte. E afinal, este carro como é holandês. Lá, os bancos de pele eram extra. Nem todos os carros vinham com pele. Os que não vinham com pele. Vinham com estes bancos. Daí a gente achar que o carro tinha umas boas abas aqui. Em termos de banco. Tem umas boas abas. Tem encosto de cabeça atrás. Tem este padrão assim mais, digamos, mais desportivo. Pronto. Está explicado. O carro como é holandês. É de origem. Afinal, o carro tem sim senhora os bancos. De origem. Do 106 GTI. Não é em pele. É holandês. É holandês. Mas o que é que achas? Temos aqui uma boa base lá Gil. Também. Olha lá. Está pronto agora a tirar isto. Fazer revisão. Os filtros correias. E ir à inspeção e começar a andar. E começar a andar. O que é que achas? Está aqui uma boa basezinha. Para ter um carro para dar uma lambrazinha. O que é que achas? Isto bem bem era eu ficar com ele. Querias um bocadinho para o fim de semana não é? Se quiseres eu faço um negócio contigo. Mas queres? Eu é. Fico como eu se quiser. Está-te falar a sério? Eu até não fico. Para andar aí 1ª, 2ª, 3ª e coisa. Queres o carro? Não estou no domingo. Então pode ser. Não. Queres? Para mim. Se quiseres eu faço já a transferência. Em vez de fazer o negócio e fazes tu. Quer dizer, eu já fiz um negócio. Já tenho de pagar a ti. Então. Queres? Eu fico com ele. Mas fica o carro para o Gil. Ah tá. Queres? Falar a sério. Estou a falar a sério. Eu vou já fazer a transferência. Queres? Então olha então. Pronto. Pronto. É teu. É teu. Mas ao valor igual. Sim. Vou e vou e vou. Fizeste o negócio de Grigori. Ia te meter a luva. Queres o carro? Vou falar a sério. Não vou voltar atrás. Queres o carro? Olha. Então pronto. Fica. Então vamos montar outra vez a palma. Não. Olha. Está aqui. Então pronto. Olha. Fazemos assim. Vamos fazer o conteúdo na mesma. Mas desta vez com o carro do aço do Gil. Mas não. Pronto. Agora temos que fazer as coisas como deve ser. Sim. Fazer a inspeção. Está combinado? Não vou andar sem segura e sem inspeção. Está combinado? Era quando tinha 20 anos. Está combinado? Está combinado. Ficas com o carro? Fico com o carro. Que amoral. Que amoral. Está. Não está em direto. Mas depois é edição. Ficas. Então olha. Pronto. Estão para eu ir lá a trabalhar o teu carro. A ver se ele ainda pega. Ainda não paguei. Mas já está. Exato. Olha. Não pagaste nem trocámos os nomes. Ainda vou a tempo de me arrepender. Olha o quebrão. Mas lá vê se pega. Mas já não pega. Está vendido. Está vendido. Não. Não. Está vendido. Está vendido. Está vendido. Pega-se assim. Agora tem para mim. Até não pegar aqui. Não, acendo do motor está dividido. Está feito. Está feito. Temos um novo carro de Gil. para andar ao domingo uma voltinha para fazer uma cena e tal à noite é muito agressivo mas olha depois agora do lavadinho com a caixinha até aí já ficava com ele quebrão tava lá espera de ver se ele tava direitinho para mandar-se a boca até a boca do tipo eu não me importava na casa e não olha agora pronto tá feito tá feito tá dito tá dito fica e vamos choque fica com o carro feliz mas fica quer dizer pagas um bocadinho mas pronto então pronto olha malta assim o homem ajudou no achado ajudou na busca ajudou na limpeza valeu a pena não não é pai já tem para verdade seja dita de momento foi um bom negócio não revelamos mas foi um bom negócio mas eu tenho boi de carros em boi de carros em boi de carros e a cena é que está direito pá precisa de muita merda estava abandonado é um carro com abs código azul mas faz também agora vai volta fica em meio grande abraço e agora sigam as redes do giro que agora o giro vai ter que se aplicar nisto que vai ter que se aplicar então vai volta um grande abraço e um grande e é um cheiro e o giro já se foi embora a gente já tinha cerrado o vídeo esquecemos de mencionar uma coisa também montei aqui um radiozinho o homem fica com o gti mas fica também com o radiozinho já temos aqui musiquinha e já está a tocar não vou deixar de ficar muito tempo porque no youtube corta mas já tem radiozinho e tudo não é nem um topo de gama mas pode ouvir um somzinho é sério e pai já está com o melhor aspecto já está com o melhor aspecto o gti zão vai volta grande abraço